Fala pessoal, tudo bem? Bom, exercício de análise de dados de fevereiro é basicamente a gente olhar lá a relação entre o EWZ e o Ibovespa. O EWZ hoje é o principal ETF, aquele fundo de investimento baseado em índice, o principal ETF brasileiro lá fora e que tenta replicar as ações negociadas em Nova Iorque e também tenta replicar o nosso famoso IBOV, o Ibovespa brasileiro. E aí a pergunta é bem clara, será que existe correlação entre os dois índices e existindo correlação, será que essa correlação implica em algum tipo de causalidade? Então, nesse exercício a gente pega essas duas séries e mostra como ver correlação em causalidade lá no R. É um tipo de exercício bastante interessante. Como de prática, tem um PDF com todos os códigos e o textinho que eu produzi e também tem um scriptzinho aqui que eu vou rodar com vocês mas apesar de não ter muita dificuldade aqui para fazer esse exercício. Bom, os pacotes que a gente está usando são esses aí, nenhuma dificuldade para instalar eles, basicamente todos podem ser instalados via o CRAN, via o CRAN, de modo que não tem muita dificuldade. Para começar, a gente pega lá os dados do Yahoo Finance, mas usando aqui um outro pacote. A gente, não sei se eu utilizei ele ainda aqui no clube, mas é o BetGatSymbols do Marcelo Perlin, lá da UFRGS, a Federal do Rio Grande do Sul. Esse pacote aqui é interessante porque você consegue pegar vários símbols e tratá-los de forma bastante mais simples. E aí, nesse caso aqui, eu estou dando um exemplo desse pacote. E aí, por exemplo, aqui eu pego o price, uso aquela função reduce lá do por, e o drop-na, eu tenho aqui um data frame como esse daqui, está vendo? Aqui são duas séries só, mas se fossem várias, também ficaria desse jeitão aqui. Então, tem o ticker, que é o código da série que eu estou pegando, não é ação aqui, é sério. Então, tem a EWZ e a BVSP, que é a de São Paulo, o Ibovespa. Aqui tem um source, enfim, tem várias colunas aqui. Para a gente, o que importa aqui é basicamente o price close, que é o preço de fechamento, e a data de referência aqui para gerar algum gráfico, tá? Então, basicamente aqui, para visualizar os dados, eu basicamente pego lá a data de referência, o price close e coloco aqui no color, né? O ticker, né? Para ele fazer lá um gráfico múltiplo, usando aquela função face to wrap lá, que eu já mostrei em aulas anteriores, tá bom? Bom, no CTRL ENTER, a gente vê aí os gráficos das séries. Repare que tem um movimento bastante similar entre elas, né? Apesar de não ser idêntico, né? Até porque o EWZ sofre outras influências que não apenas o Iboves. Bom, está aí o gráfico pegando uma amostra desde 2016. Fica como exercício, né? Vocês pegarem aí amostras menores, né? Para o período mais recente, né? Para ver se essa correlação aumenta, diminui, por aí vai. E aqui eu estou usando, ver exatamente esse ponto, né? Será que existe correlação entre as séries? Então, primeiro a gente usa aquela função ggCorePlot, e aí a gente vê que, de fato, existe uma correlação positiva, né? De 0,54 entre as séries. Depois a gente coloca aqui um gráfico para ver essa correlação em termos gráficos. Não é uma correlação, talvez não seja uma correlação muito simples, né? De ver, tipo, uma reta linear, que é essa reta azul aí que eu tracei, ela não captura muito bem o ajuste entre as duas séries, né? Talvez exista um movimento aí diferente da regressão linear, tá? Fica também como exercício identificar esse movimento. Bom, mas enfim, tem uma correlação positiva, né? Entre as séries de 0,54. Correlação não necessariamente implica em causalidade, né? Esse é um mantra da estatística básica, né? Mas vamos ver se aqui, de fato, existe causalidade. Eu estou usando aqui como referência para esse teste de causalidade, eu não sei se eu já usei anteriormente, mas é um paper lá do Todden Yamamoto. Por quê? Porque a gente não pode fazer um teste de Granger simples aqui, porque as séries são não estacionárias, né? Então, tem algum problema aí para usar o Granger. Porque o Granger supõe que as séries são estacionárias em nível, né? Senão você vai... O teste de Granger é basicamente uma regressão, né? Então, você vai ter lá... Pode ter uma regressão espura. Então, para corrigir isso, a gente usa aí o procedimento lá do Todden Yamamoto, que está descrito nesse paper de 1995. A operacionalização dele é bastante simples, né? A gente basicamente... Aqui, primeiro, eu coloco os dados num data frame, né? Num tibo. E aí fica o BVSP e o EWZ. E aqui, basicamente, eu vou construir um var entre os dados e vou aplicar um teste de autocorrelação serial. Aqui, basicamente, eu não estou rejeitando a hipótese nula de não autocorrelação serial ao nível de 5%. E aí, o var 8 aqui, eu faço um ajuste, coloco um K mais 1, que é o var 9, e faço um teste de UAUD, né? Que é basicamente um teste de restrição para ver lá se, primeira, a hipótese, se o EWZ não granger causa o Ibovespa. E aí, aqui o P-valor é maior do que 0,1, né? 0,29. De fato, a gente não consegue rejeitar a hipótese nula de que o EWZ não tem influência sobre o IBOV. A alternativa contrária, né? Será que o IBOV não granger causa o EWZ? Como era esperado, né? A gente rejeita, então, essa hipótese nula, a HZ, de que o IBOV não granger causa o EWZ. Ou seja, o IBOV tem influência sobre o EWZ. Então, de fato, existe uma causalidade aqui, unidirecional, no sentido do granger, né? Obviamente, no sentido aqui do IBOV para o EWZ, o que era normal, né? Intuição. Eu já dizia isso, até porque o EWZ tenta replicar em algum grau os movimentos lá do IBOV, tá? Então, esse aí é o exercício. Tem algumas técnicas aí que a gente usa, né? Ao longo do exercício. E fica aí também como para vocês praticarem, principalmente esse tema, né? Causalidade e correlação. Tá bom? Por hoje é isso. Um abraço e até os próximos exercícios.